Música Isso aqui não é uma editora no sentido convencional, isso aqui não é uma agência de propaganda, e acho que não é uma agência de tendências também, que é uma coisa agora nova, está cheio, todo mundo é detector de tendências. Mas ela tem elementos de todos esses modelos antigos num modelo que eu acho que é novo, apesar do nosso caso aqui ter 25 anos. Tem uma frase que eu adoro de um documentarista genial, que é o Eduardo Coutinho, que ele fala assim, eu faço documentário para tentar entender as razões dos outros. A Tripe ATP tem uma abertura para isso, para o outro, sem julgar ou sem achar melhor ou pior, mas tentando de verdade decifrar outros universos, outras pessoas, outros acontecimentos. E a gente começou a fazer isso para muitas outras marcas. A Tripe é uma empresa que tem duas divisões claras, uma em que a gente constrói a nossa marca, a outra em que a gente constrói a marca dos nossos parceiros, clientes e tal. Mas elas estão intimamente ligadas, porque o que a gente entrega para essas duas divisões, a essência é a mesma. E funciona num sistema muito interessante, porque o que a gente aprende estudando a vida da Natura é muito útil para a TPM e vice-versa. A gente não planejou, por exemplo, ir para o negócio de prestação de serviço, de custom publishing. Num dado momento, os clientes começaram a perceber valor num jeito moderno, diferente e arrojado de ver o mundo e começaram a vir buscar, a vir beber dessa fonte. A gente não planejou, a consequência é menos do que a felicidade que a gente traz para mim. Tem mais para dar do que o que a gente toma de mim. Legenda Adriana Zanotto